Olá! Estamos aqui na Cicibarra Curitiba, no estado do Paraná, do sul do Brasil. E ao meu lado estou com a professora Nica, que além de psicóloga, diretora de vários estudos internacionais, ela tornou-se um símbolo de empoderamento feminino, usando como ferramenta o jiu-jitsu. E ela vai compartilhar um pouco da sua experiência e falar sobre o jiu-jitsu como uma ferramenta transformadora. Por favor! Beleza, galera! Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito bom falar de jiu-jitsu, principalmente de jiu-jitsu para mulheres. A nossa escola hoje é uma referência dentro do jiu-jitsu exclusivo para mulheres. E com certeza essa turma feminina, ela é uma porta de entrada para a mulher dentro da arte marcial. E eu poderia citar inúmeros benefícios físicos que o jiu-jitsu traz para qualquer ser humano. Mas eu vou citar o principal, acredito eu, para as mulheres, que seria a questão da autoconfiança. Considerando a situação atual, onde o ano passado, 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão no Brasil. Isso é praticamente a população inteira do Equador. Eu acredito que a autoconfiança para a mulher é um sentimento muito importante e com certeza de empoderamento. E o jiu-jitsu, ele traz, junto com outros benefícios, a autossegurança. E esse sentimento, ele é impagável. E por isso que eu amo jiu-jitsu e a gente trabalha muito jiu-jitsu para mulher aqui na nossa escola. Obrigado pela sua palavra. E vamos rolar agora, né? A partir do outro jiu-jitsu. 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 A partir do outro jiu-jitsu.